Fala família tudo bem com vocês estou aqui com o indicador ligado acabei agora agora uma live zona top indicador já tá com uma ligadaço esperando aparecer uma setinha aqui cara todo livro é silêncio ele tocar aqui na região do indicador eu quero comprar você aparecer a setinha ele nos dá muitas opções aí né para filtros e gatilhos aqui e da hora né então aqui ó colocar ele no euro sd aqui e vamos colocar no time de em mim é a pena que ele já tocou ali e subiu né aqui ó tô quando a nossa linha de tendência automática e subiu mas eu quero uma setinha de compra e venda aí eu quero uma setinha de compra e venda desse indicador maravilha vamos esperar uma setinha e vamos testar essa setinha E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri